Oi! Hoje eu vou falar para vocês sobre um assunto que sempre foi dúvida e de todo mundo que cuida de plantas. Afinal, quando que tá na hora de eu regar de novo as plantas? Antes de tudo, você tem que entender a ciência que acontece por trás disso tudo. Porque você já parou para pensar. Quando a gente rega uma planta, a gente molhou lá, para onde que vai essa água final? Ela sai pelo buraco? Ela... acontece o que? Desaparece? O que acontece na verdade então? Uma vez que a gente molhou as plantas, essa planta começa a perder água de duas formas. Uma delas é um pouco óbvia, mas a terra está úmida, ela entra em contato com o ar e começa a perder água para esse ar, começa a secar. Essa daí é a evaporação da terra, do substrato. E também tem uma outra coisa que a planta, ela absorve a água pelas raízes, essa água é movida até as folhas e aqui nas folhas ela transpira, ela tem uns porinhos nas folhas e por esses porinhos ela entra em contato com o ar e evapora. Isso daí se chama transpiração. Junto, esses dois são lados, se chama evapotranspiração e é assim que as plantas perdem água que a gente colocou na rega. Evapotranspiração é um nome difícil, né? Mas o importante é você entender que tudo depende da umidade do ar e também da planta. Então existem uma série de fatores da mesma forma, que se você for pensar, quão rápido que seca uma roupa que a gente estende no varal. Se a gente estende uma camiseta de academia, por exemplo, aquelas sintéticas, geralmente ela seca muito rápido, mesmo se você estendeu, secou. Se você coloca uma calça jeans, por exemplo, aí ela demora mais pra secar. O tempo tá quente demais e seco, aí você colocou lá, nem estendeu direito, já secou a roupa. Já se você coloca uma calça jeans e pendura lá no varal, é uma coisa um pouco diferente, ela demora mais pra secar mesmo e então cada planta é a mesma coisa. Tem plantas que elas secam mais rápido, tem plantas que secam mais devagar, tem vasos que seca mais rápido e outros mais devagar. Mas também tem uma questão do clima, o clima pode estar quente, seco, o tempo tá muito quente, muito seco, ele seca mais rápido ou então tá muito frio e úmido, seca bem mais devagar, então as regras elas têm que ser mais passadas. Uma coisa importante você saber é que regar em excesso muitas vezes mata mais do que falta de regras, então por isso que você tem que acertar o momento certinho mesmo pra você regar. Tem muitas regrinhas que você tem certeza que vocês já ouviram. Ah, rega uma vez por semana, rega uma vez a cada três dias, dia sim, dia não. Essas regras elas são boas assim, quando você não tem critério nenhum, você não sabe o que você tá fazendo, é legal porque é melhor do que você não saber regar uma vez por mês, né? Mas o melhor mesmo é você medir quanta água que tem e com isso é fazendo uma regrinha do dedo que eu vou ensinar pra vocês. A regrinha fixa é tipo pro nível principiante nível 1 e a regra do dedo é pro nível pro. E se você gosta de cuidar de plantas e aprender sobre cuidados de plantas, não deixa de se inscrever no canal cultivando, clicando no botãozinho de se inscrever e também aproveita e ativa as notificações clicando no sininho que aparece ao lado, assim você vai receber as notificações dos próximos postagens que eu fizer assim que eu fizer. Qual que é a melhor forma então de se fazer? É bem simples, viu? Olha, eu vou pegar aqui um vaso, esse vaso tá meio grande aqui, eu molhei ele recentemente só pra mostrar pra vocês. É você pegar e colocar o dedo aqui mesmo, é sujar um pouquinho o dedo, você pega e coloca o dedo aqui na terra, afunda aí mais ou menos um centímetro, dois centímetros de profundidade e ver como é que sai seu dedo. Se você sentir que a terra tá molhada e seu dedo sai muito sujo assim, olha, isso é um sinal de que ainda não tá na hora de regar não, o melhor é você esperar mais, porque se você regar essa planta ela vai sofrer, a não ser que seja uma planta que ama muito água, tipo papiro e outras plantas do tipo são semi aquáticas e aí elas podem gostar, mas a maioria das plantas não, você espera um pouquinho mais até a terra ficar, deixa eu ver, vou pegar esse vaso aqui, ó, você dá uma limpada no dedo, né, e aí coloca o dedo aqui na terra também. Você colocou o dedo na terra, você sentiu, eu senti, a terra tá bem sequinha, meu dedo saiu praticamente limpo, ele saiu um pouco mais limpo, então nesse caso, é um caso que tá na hora de regar, eu posso regar agora, porque ele tá levemente úmido. Se você tá mexendo com uma planta que não gosta de água, aí você pode regar quando essa terra estiver bem sequinha. Então, no caso de uma suculenta, de uma espada São Jorge e coisas do tipo, aí você pode regar quando ela estiver bem sequinha mesmo. Para as outras plantas que gostam mais de água, quando a terra estiver um pouquinho úmida, assim, levemente, quase sequinha, aí você pode voltar a regar. Tipo, algumas plantas que gostam de uma terra um pouquinho mais úmida, aí você talvez possa regar um pouquinho antes, quando a terra está um pouquinho mais úmida, no caso do asplênio mesmo, das samambaias, das marantas, e nessas plantas você pode regar com um pouquinho mais de frequência, deixar ela um pouquinho mais úmida em geral, mas aí você vai sentindo a planta, vocês vão ver que quando vocês começam a fazer o teste do dedinho, você vai aprendendo, você vai entendendo o que está acontecendo com a planta e você vai perceber que cada vaso é um vaso, cada planta é uma planta, e aí você começa a sentir e regar na hora certíssima para ela. Então, assim, eu preciso colocar o dedo todos os dias em todos os vasos que eu tenho? Não, não é bem assim, não. No comecinho, é tudo uma questão de aprendizado. Você vai colocando o dedo, vai sentindo, olha, essa daqui ela secou, essa daqui não, essa daqui demora um pouquinho mais, você vai aprendendo automaticamente, você vai entendendo melhor, e aí você coloca, colocar o dedo vai ser uma forma de você confirmar se o que você está pensando está certo mesmo ou não, que às vezes você ainda erra, né? Aí você para e pensa, será que está na hora de eu regar de novo? E aí você vai, coloca o dedo e verifica se está mesmo na hora que nem você está imaginando que está já. Gaspar, tem uma outra opção que eu não preciso sujar os meus dedos, que eu não gosto, ou então está de repente lá no escritório? Tem uma opção sim, tem esses aparelhinhos aqui, olha, que nem esse aqui, acho que ele não tem nem marca, mas assim, eu comprei na internet, e ele te mostra aqui num ponteirinho quando que a terra está seca e quando está úmida. Essa daqui está, essa daqui está em inglês, mas wet significa encharcado e dry significa seco, então você sabe se está no verdinho aqui, verdinho azul significa que ele está mais encharcado, se ele está no vermelho significa que está seco, está mais na hora de regar mesmo. Então dá para a gente testar, por exemplo, se eu colocar aqui nessa planta, nossa, está pingando água que eu molhei demais agora, aí a gente consegue ver, olha, esse aqui ele está apontando que está no azulzinho, ele está no nível 8 de 10, 7, 8, então você pode entender que, ah, tá bom, tem que esperar um pouquinho para regar de novo. Já essa daqui, olha, que aliás ela é mais chata para regar, precisa regar mais frequência, essa daqui está na hora de regar, ela está no vermelhinho aqui, então está na hora de regar essa planta de novo. Ah, esse equipamento é bom também, não é, só não é essencial, tá? Se você quiser usar um equipamento desse, quiser comprar, tudo bem, mas não é nem um pouco essencial, aliás, no dia a dia eu não uso ele, eu uso o dedo, não. Antes de encerrar esse vídeo, eu queria saber de vocês, se vocês gostam desses vídeos aí do beabá, dos cuidados de plantas, são os cuidados mais básicos, que aí eu posso fazer mais. E também, se vocês têm sugestões para novas coisas que vocês têm dúvidas aí, outros temas que vocês têm dúvidas, ah, Gaspar, eu quero que você fale sobre tal assunto que eu não sei como fazer, vocês podem colocar aqui nos comentários aqui embaixo que eu leio e a gente considera para fazer um novo vídeo para vocês. Bom, espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, até mais, tchau, tchau!